Agora os seguranças sobem na lateral do Rolls-Royce, de certo. É importante observar que ela pediu que o quarto segurança da lateral não subisse no carro para que ela pudesse ver o público e assinar para as pessoas. Ele subiu agora na fraseira do carro, deixando então o campo de visão da presidência, da presidenta livre. Obrigado.